do Senhor Jesus Cristo, que eu estou muito feliz em participar deste evento no qual muitos de nós aqui estamos representando os pastores que passaram por aqui inclusive o pastor Anselmo, que eu estou representando a igreja sabe que o pastor Anselmo passou um bom tempo aqui e no seu ministério, Deus lhe usou grandemente juntamente com esta igreja, onde nós pudemos contemplar aqui em Porto Rico o maior pentecoste nesta cidade onde Deus salvou muitas almas Jesus curou, fez milagre, batizou com o Espírito Santo eu me lembro, meus amados irmãos, que nessa época aqui a igreja era aquele estudo de louvor e adoração a Deus onde Deus se manifestava grandiosamente usando até mesmo crianças para profetizar outros para interpretar falando novas línguas, crianças chorando e Deus usando meus amados irmãos poderosamente aqui em Porto Rico eu nunca vi um trabalho tão extraordinário tão pentecostal, tão avivado como eu vi aqui nesta cidade de Porto Rico fazia lembrar a festa do pentecoste lá onde os primeiros cristãos se reuniram aonde Deus mandou que todos ficassem ali que o alto viria a poder e Deus se manifestou batizando ali 120 pessoas, se não me engano e cada um numa língua diferente aonde, meus amados irmãos muita gente de outros países eles estavam ali, ficaram confundidos porque falavam na língua deles na língua diferente que eles não sabiam então aqui em Porto Rico Deus fez muito milagre, muita maravilha nesse período, graças a Deus então, meus amados irmãos eu me lembro muito bem do tempo que foi construído em Itaipa aqui em Porto Rico e a gente vinha à noite muitas vezes, ou todas as vezes com lamparina não existia nem manterno ainda era lamparina os guarda-chuva desse tempo era, minha sala era plástico e eu me lembro que alguns alguns jovens vinham por trás e apagavam a lamparina e ficavam escuro né mas nós chegávamos aqui graças a Deus começando com a lamparina com aquele contravento depois veio o Pretor Max que foi o irmão irmão Domingos Silva pai do nosso irmão Salvador José e ele trouxe pra cá e daí foi melhorando e já veio aquele aquela luz com o Jãozinho depois fizemos aqui uma campanha compramos o motor com o gerador e assim sucessivamente o trabalho de Deus foi crescendo meus amados irmãos e hoje estamos aqui muito alegres muito felizes por agradecer a Deus por toda razão para agradecer a Deus por isso até porque nesse tempo parecia muito difícil e tem muita gente que diz que os tempos bons foram os anteriores mas a língua diz diferente que é pra gente nunca nem pensar que os dias anteriores foram melhores do que o presente porque nesse tempo era dessa forma agora nós temos hoje aqui temos um tempo grande graças a Deus que é pra gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade e Deus abençoe a todos amém glória a Deus as irmãs estão preparadas até que elas estão